Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala e hoje eu preciso fugir do Siren Head Que é o Cabeça de Sirene Não, você tem que matar ele Não basta fugir do Siren Head, temos que matar o Siren Head É E eu esqueci o meu fone, Marcos Oh my gosh Clica em skip Uma lenda urbana Tá perguntando se a gente já ouviu falar sobre essa lenda urbana do Siren Head Você sabe quem é o Cabeça de Sirene? Escreve aqui nos comentários Por favor, por favor, mostra uma foto dele pra você saber quem é Esse é o Siren Head Tô vendo muito Vai em casa Tá chovendo muito e eu tô em cima de um Chama a arma Esse é você ou quem é o fantasma? Quem é esse? É alguém do time Branco Ala Cadê você, Marcos? O que eu faço? Eu vou lá pra baixo? Eu tô vindo Ah, eu tô, pera aí que eu tô te vendo, pera Eu acho que eu vi você aqui Como é que sai da primeira pessoa? Aqui Consegui Espera que eu acho que eu vi você É você aqui, não é? Eu tenho uma lanterna também, agora que eu vi Olha o que eu achei Oh, vocês descobriram armas Eu preciso achar uma também Vem aqui Vai, me segue Acabou Vai, me segue Aqui, vem Cadê? Tô, tô, tô aí Não tem uma cabana pra gente se esconder, não? Tá aqui, ó Ah, tem uma cabana Vamos, vamos Antes que ele chegue O Siren Head gosta de chuva? Eu acho que sim Ufa, melhorou aqui Ó, arma Boa Pega essa arma Cadê, cadê? Aqui, ó Não tô vendo Aí Ah, no chão Clica nele Agora sim Vou dormir Não tô conseguindo Tô clicando, ó Não tô conseguindo Pega pra mim, Marcos Ah, tá Tem que soltar a lanterna Desfaz Óbvio, né? Se você tá segurando uma lanterna Mas não sobra a mão Pra pegar a arma É Eita Oh Oh my God Ah, tem uma festa aqui Oh my God Ah É o Cartoon Cat Que isso? Vai Vem Vem da casa Tô tentando Tá todo mundo na porta Saiam Nossa Então Peraí Peraí Você tem uma arma Mata ele Pera Vai Saia Vai, mata Saia da minha casa Não consegue ir Vai Vai Consigo Ih, tá acabando a minha munição Acabou Você escutou essa risada? Sim Dia Oh Dia 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 18 Ganhamos You sobrevive Yes, sobrevivemos Eu quero poder sair Pode sair Pode sair? É Peraí que eu quero trocar Não preciso mais de lanterna E nem de arma Como é que eu tiro minha arma? Ganhamos Uhul Como é que eu pego minha lanterna? Ah, consegui Ufa, agora sim Vamos time E o Siren Head? Cadê ele? Todo mundo perdido na floresta Sem saber o que fazer A gente precisava explorar um pouco essa floresta, né Marcos? Não é Opa Socorro Oh, tem uma casa Eu quero esse helicóptero Vamos ir Vamos ir nessa casa Como é que você está fazendo para correr? Clicar Segurar Shift Shift Segurar Vou te seguir então, Marcos Deixa eu ver se dá para abrir a porta Go Não dá para abrir a porta Está aberta? Tem outra arma Outra? Pega essa arma Ah, peguei outra Scar Deixa eu ver se ela é boa Essa deve ser boa para o Siren Head É Vamos Uhum Uma loja de presentes A ideia está fechada Olha, olha que tem Olha que tem Um anjo Um anjo? É, um anjo ali E o helicóptero? Dá para a gente entrar no helicóptero? Deixa eu ir lá ver Oh, uou, 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 uou Não, não Sobreviva à noite Está brincando Não É agora, Marcos É agora, Marcos É agora, é agora Prepara Eu preciso da minha escala Pega suas armas Por favor Pega suas armas Levem suas armas Está vindo o Siren Head Por favor, por favor Muita atenção Escuta ele Alguém joga a lanterna Alguém joga a lanterna aqui, olha Não estou vendo Escuta ele É ali? Não, cadê ele? Eu estou escutando ele e ali Cadê ele? Cadê ele? Ele deve estar vindo por aqui, Marcos Oh, uou, 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 uou Eu estou ouvindo esse barulho É o Siren Head Ah! Ah! O que é isso? Bota ele! Não! Corre! Bota ele! Quem é esse? Bota ele! Bota, bota, bota! Sai! Sai! Ah! 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 Vou esconder aqui atrás O que é isso? O que é isso? Eu não estou conseguindo ver nem minha mira, Marcos Eu não estou vendo Se eu colocar o K Ah, com o K dá para ver, olha Gostei Vai, papai, papai! Agora sim Agora! Não! Não! Eu vou te ajudar Ele está vindo atrás de mim Me ajudem! Socorro! Consegui! Ufa! Ah, mas quando a gente derrota ele Ele aparece em outro lugar Não pode ser Corre, 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 corre! Eu estou com medo do Siren Head, Marcos Eu só estou ouvindo o barulho Ele deve estar chegando Não é melhor a gente ficar dentro da cabana? Deixa eu E esse de fogo que não vai embora Vai embora! Opa! Ele caiu! Ele foi embora Game over, Pai Ele caiu! Pronto! Não, ele está vindo Está vindo Acho que a gente conseguiu derrotar, não? Não Olha ele ali Ele está parado Vamos, vamos, vamos Não! Ele está mexendo! De novo? Não! Não! Vai! Eu vou para dentro da cabana Desista Vai, está acabando Vai dentro Está fechado? Acredito Eu vou correr É a melhor coisa, Marcos A melhor coisa é correr É, corre dessa casa Corre Corre dessa casa Estou indo para bem longe aqui, ó É o Siren? Eu estou ouvindo o Siren Head, Marcos É, só isso aqui que eu estou escutando Eu estou me afogando ou é impressão minha? Não! Eu estou me afogando Marcos, eu estou me afogando Como que eu saio daqui? É só pular Estou tentando Me ajuda Só falta me afogar agora Só falta Me ajuda, Marcos Não é muito fundo Não acredito Eu estou preso Eu estou preso Não! Ah, não vai dessa água Não vai dessa água Boa E agora? O que a gente tem que fazer? Eu posso virar o Siren Head Eu vou assustar todo mundo Todo mundo está perto de mim É agora, ó 3, 2, 1 Compra Já Eu sou o Siren Head Cadê todo mundo? Eu vou chegar de surpresa, Marcos Espera Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? É aqui ou não? Não, é outra casa Onde está? Onde está? Eu estou em uma cabana Eu estou em uma cabana Eita, achei um Achei um aqui, ó Peguei um aqui, ó Yes! Consegui derrotar um Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui Eu sou o Siren Head Eu preciso descobrir onde vocês estão, Marcos Eu não estou achando Para onde é? É aqui? Tem outro Siren Head aqui? O que é isso? Tem outro? Eu estou preso! Tem dois Siren Head Yes! Yes! Dia 19 Oh my gosh Eu continuo sendo Siren Head Dia 19 E agora sim eu estou enxergando Estão atirando em mim Quem está atirando em mim? Estou preso! Quem está atirando em mim? Tem alguém aqui, ó Eu acho que é aqui Achei! Eu achei gente aqui, ó Ahaha É você, né? É você, né? Eu não consigo entrar Eu sou muito grande É você ali! É você ali! Cadê? Cadê? Você me viu? Você me viu? Sim Onde você está? Estou te vendo É você aqui, né? É você, né, Marcos? Venha! É! Marcos! Eu estou me afogando Não! Eu não posso me afogar Eu sou Siren Head Eu não sei nadar Por favor! Pai, pode me afogar com o Cat Como que eu saio daqui? Eu estou me afogando, Marcos Me ajuda! Alô! Me ajuda! Alô! Não! Alô! Me ajuda, Marcos! Eu estou me afogando! Um beijo, um abraço e fui! Cartoon Cat! Cartoon Cat! Não, eu ia falar Cartoon Cat! É o Siren Head! Eu não acredito! Você pode virar o Cartoon Cat! Dá pra você virar o Cartoon Cat! Vira! Mas eu queria o Siren Head, Marcos! Game Over! Não! Vira o Cartoon Cat! Não, eu sou o Siren Head! Eu sobrevivi! Não! 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 Eu continuo afogado! Pai, vira o Cartoon Cat! Não, eu sou o Siren Head! Por favor, me confia! Não, eu sou o Siren Head! Então dá pra te matar? Então dá pra te matar? Eu já morri! Um beijo, um abraço e fui!